Olá, bem-vindas ao meu canal! Essa aqui é a Escola de Dança Meia Ponta no Graça 1 e essa é a nossa turma de lindos e anjos e dança flamenca. Eu estou dando um tango, tá? Que a música do tango será a Rosa Maria do Camarão de Laísla. Então, venha seguir nessa sala com a gente. Está aqui no endereço, tá? Vamos lá! Especialmente pelas minhas alunas. Um, dois, vou chorar a música. O casguei na guitarra. Um! Vou para o lado. Vou para trás. Volto para a direita. Filma a música. La, 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 la. Vum! Tá! 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 Agora eu vou para a minha esquerda, ó. Olhando para o seu ombro. Espera a música. A música faz a... O movimento do braço. Aí, daqui mesmo que eu vou fazer a minha marcação. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8 Então é 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 O restante não Posso amar o pé Posso amar a linha Posso amar a linha Tá? Braço Posso amar a linha Posso amar a linha Com a cor Se dormir quiser Se bem feliz Seria Chamada Peguei a saia Mano os pés Estubilha Duas terceiras Se é Então é Espera a música Vum Agora vamos pra lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De novo Porque é diferente 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vieres. 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 Bem, se você gostou, não esquece de dar um joinha, tá? Se inscreva no canal, compartilhe. E se você for um vídeo primeiro, vem com salão com a gente. Beijo!